Nossa! Quanto calor humano! Vocês estão me ouvindo bem? Sim! Ótimo! Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui fazendo esse live no Facebook. Nós estamos no Face também, pessoal? Estamos! Sim! Sim! Face? Ótimo! Deixa eu só ver aqui um pouquinho, porque eu estou com um monte de tecnologia. Estou com o computador aqui. Deixa eu ver, porque às vezes aparecem algumas perguntas no Face. Eu quero responder. Opa, opa! Eu não estou vendo ela no Face aqui. Só um segundo. Ótimo! Pessoal, vamos lá! Esse live tem um propósito. Primeiro, parabenizar essa turma que está aí com a Liamar. É a nossa segunda turma na nossa sede nova em São Paulo, na Vila Olímpia. Vocês estão com uma das melhores trainers que nós temos. Nós também temos hoje, simultaneamente, diversos treinamentos de formação e coaching. Vocês estão gostando? Sim! Está valendo a pena? Sim! Esse treinamento está interessante? Sim! Atravendador? Sim! Está prazeroso? Sim! Ótimo! Pessoal, hoje eu quero abrir esse live. Eu estou abrindo vários lives no nosso Facebook para convidar as pessoas para participarem de um programa comigo de 14 dias que se chama, chama-se desafio 14 dias e é só entrar no site www.desafio14dias.com.br e as pessoas vão ficar 14 dias comigo para serem desafiadas, é claro, e criar um planejamento em um bom 2017. Mas hoje, em questão, eu quero fazer esse live com vocês sobre uma área extremamente importante e que, infelizmente, as pessoas negligenciam. Uma área que, se você não atender precisamente, e for bem sucedido nessa área, não importa o que você tenha na sua vida, você vai se sentir frustrado. Não importa quantos anos você tenha na sua vida, não importa o que curso que você tenha, se você não for feliz nessa área, você vai se sentir extremamente infeliz. Para vocês que estão se formando como coach, é uma extrema área para que vocês atuem, porque é uma área que puxa a felicidade humana. Qual é essa área em questão? Eu estou falando de uma área chamada a carreira. Por que essa área é importante? Antes de falar por que ela é importante, eu gostaria de desafiar o pensamento de vocês. Quando você chegar no final da sua vida, lá com 70, 80, 90 anos, talvez alguns com 120 anos, e te perguntarem quais foram as duas coisas que você mais fez na sua vida, respondam para mim. Lá com 90 anos, 120 anos, no final da sua vida, quais foram as duas áreas que você mais atuou na sua vida? Trabalho. Trabalhar e dormir. Nós trabalhamos e dormimos. Deve ter alguma razão para essas duas áreas existirem na nossa vida. Para dormir, nós já sabemos que é uma necessidade fisiológica. Agora, por que nós precisamos trabalhar? O trabalho é o único lugar onde você pode realmente utilizar os seus talentos na potencialidade máxima. E Sócrates já dizia isso. O ser humano só pode ser feliz quando nós utilizamos os nossos talentos na potencialidade máxima. E o trabalho, e a nossa carreira nos permite, e eu estou exatamente aqui nesse live com vocês, para dar sete dicas para que vocês possam ser felizes no seu trabalho como coach, ser felizes como emprego de vocês, qualquer que seja. porque, infelizmente, as pessoas não conseguem ser felizes nas suas áreas de atuação, e elas experimentam uma grande frustração no presente e vão experimentar uma grande frustração no futuro. Muito tempo atrás, eu comecei a entender sobre o comportamento humano, e eu comecei a entender que existe um poder que está na minha mão, na sua mão, na mão de todas as pessoas, de transformar a nossa vida, mas poucas pessoas utilizam, que é o poder da antipação. Para que você possa ter sucesso na sua vida, você tem que antecipar os fatos antes mesmo que lhes ocorre. No final dos anos 80, teve uma pesquisa, fica em Harvard, onde alguns pesquisadores comprovaram, matematicamente, isso na década de 80, que iria existir três fatores no futuro. Primeiro, existiriam grandes mudanças. Segundo, existiria uma competição extremamente acirrada nos empregos, nas empresas, e existiriam muitas oportunidades. E aí, depois, no ano 2000, ficou muito clássico um livro chamado Mega Friends 2000, talvez alguns de vocês tenham lido, de John Nespeach. E esse cara começou também a falar as tendências que iam existir. Esses três comportamentos, hoje, nós começamos a vivenciar muito forte. Através da globalização, a tecnologia. Hoje, para vocês terem uma ideia, estou fazendo um live, depois eu mostro para vocês, no meio do mar. No mar da Transmania. Acreditem. Veja isso. Quando que, há 15 anos atrás, eu poderia pensar em estar conectado com pessoas no Brasil, ao vivo, fazendo uma transmissão ao vivo de um celular. Então, essas três características, mudança constante. Quais são as três que eu falei? Mudança constante? Competição. Competição. E oportunidade. Competitividade e oportunidade. E, por incrível que pareça, olha só, nós estamos tendo grandes oportunidades, mas, no Brasil, principalmente, nós estamos com 13 milhões de desempregados por mais, fora os que não são contabilizados. No mundo, nós estamos com um desemprego alto. Só que poucas pessoas entendem que, em esse desemprego, não é pela falta de emprego, é porque as pessoas não estão sendo competitivas no seu mercado de trabalho. Ou seja, nós estamos mudando de uma era de ter um emprego para ter empregabilidade. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Sete itens para que vocês possam aumentar a empregabilidade de vocês. Sete itens para que você possa fazer um gap-análise, uma avaliação com seus clientes, para que você possa desenvolver nesses sete itens e fazer com que a carreira dos seus clientes possam ser mais frutífera. Vocês estão interessados em saber esses sete itens ou não? Sim! Aqui, quem ouviu os sete itens, levanta o braço, diga eu, mostra na câmera, não fez? Eu, levanta o braço, diga eu. Eu!